Boa tarde, estou aqui hoje fazendo a filmagem desse rack da Sam, o modelo 1038, 1000-38, ele tem 38U de altura, é um rack bem robusto da Sam, como vocês podem ver ele já vem com um padrão de régua da própria Sam, integrado nele, estou aqui embaixo, no total são 48 tomadas separadas por grupos, cada grupo ele liga e aciona ela independente, ali embaixo você tem a energização do rack, então você tem aqui as saídas de energia 220 que vão para a sua rede elétrica, essa rede elétrica alimenta alguns estabilizadores que tem aqui dentro, esses estabilizadores estabilizam a tensão separada de cada tomada e fazem proteção contra surto para evitar que qualquer tensão extra que venha de fora queime qualquer equipamento que esteja dentro do rack, Como vocês podem ver o cabo de força interno é bem grosso, é da própria Sam também, as bandejas desse rack são bem reforçadas, como vocês podem ver aqui, são bandejas bem grossas, o padrão dela é bem grosso, vou pegar aqui essa outra bandeja removível, está vendo? Tudo trilho, tudo trilho telescópico, você pode puxar, voltar, ela desliza levinha, vou fazer uma demonstração de ligar o rack só para vocês verem, aqui no caso eu só vou conseguir ligar a tomada a zero, eu vou pedir para a Francisca que está lá na frente para ligar o rack, assim que ela acionar o rack vocês vão ver a luzinha acendendo, Está vendo? Ele ligou o primeiro grupo de tomadas, grupo 0, grupo 2 e grupo 4, certo? Esse grupo de tomadas que ele ligou é referente a tomada a zero, outra coisa interessante deste rack é a parte elétrica dele aqui, é muito bem feita da Sam, são cabos de boa qualidade, cabos grossos, tem uma qualidade muito boa, excelente, e além disso aqui é a fonte dele, como vocês podem ver você tem a fontezinha, ele está acendendo o alerta porque eu só liguei uma saída, você desliga aqui, ele vai desarmar as tomadas lá, você vem e aciona ela e ele vai ligar as tomadas, 1, 2, 3, no caso aqui ele ainda vai me dar a luz de alerta, por conta que eu só estou com o cabo de energia ligado, se eu estiver com o segundo cabo de energia ligado, ele apaga essa luz aqui e fica tudo ok, certo? Aqui é a segunda régua de energia dele e aqui na frente a bandeja que você pode puxar também da Sam, também uma bandeja bem reforçada, como vocês podem ver não tem nada a ver com outros racks vendidos no mercado, tá? O padrão dele é 38U de altura, ele é um rack que possui uma altura muito boa, dá para você guardar e acomodar bastante equipamentos, ali o logo da Sam, quando você liga a bandeja e estiver tudo ok, ele acende o Sam aqui em cima, aqui no caso ele não está acendendo, por conta que eu só estou com o cabo de força, se eu acendo o segundo cabo de força, energizar essa régua e essa daqui, o logo da Sam em cima acende, indicando que o rack está tudo ok, tá bom? Esse é o rack que nós estamos oferecendo ele para a venda, eu espero ter mostrado um pouco mais deles para vocês, para vocês poderem conhecer ele, além dessas duas réguas é possível colocar mais duas calhas de energização do rack, tá? Então, como eu disse para vocês, ele é um rack bem robusto, mesmo a parte interna, a chapa dele aqui é 2mm, é uma chapa bem grossa, tanto na frente quanto atrás, tá bom? Bom, uma boa tarde aí para todos.